No Vale do Jequitionha, na manhã de hoje, dois homens ficaram feridos em um acidente de tombamento seguido de capotamento de uma carreta, gente. Foi na BR-367, próxima cidade de Virgem da Lapa. O veículo pertence a uma transportadora de eucalipto. Parte do carregamento ficou espalhada. A polícia militar, rodoviária e o corpo de bombeiros foram ao local. Os feridos foram retirados por terceiros e, posteriormente, atendidos por uma equipe do SAMU e funcionários do Hospital Municipal de Virgem da Lapa.